Olá amigos, olá amigas, bom dia, muito bom dia para você, domingo, se eu não perdi a conta já é dia 17 de outubro de 2021 e vou pedindo a vocês que se inscrevam aí no nosso canal no YouTube Brotar da Semente, o canal completou um ano no último mês de júlio já chegamos a 400 inscritos, agradeço imensamente a cada um de vocês criamos o Sebo Solidário, Sebo Socialista, onde já sorteamos e entregamos mais de 8 livros aos moradores de Indaiatuba inscritos no canal, confiram lá a promoção que nós vamos sortear e entregar via Correios este livro Retrospectiva e Perspectiva lembrando que o processo de privatização dos Correios, ele infelizmente foi aprovado na Câmara Federal e está no Senado Federal no Senado Federal o governo ainda não tem votos suficientes para aprovar mas o governo está pressionando lá os senadores então é muito importante uma pressão popular sabemos que as pequenas cidades irão perder muito aí em função da privatização dos Correios então a semana que vem é uma semana quente aí da CPI os focos estarão no Senado é hora de toda a base social todos os sindicatos aí todos os movimentos que são contra a privatização dos Correios façam muito barulho semana que vem que possam ecoar lá no Senado Federal não a privatização dos Correios Correios públicos Correios que possam servir a sociedade brasileira como estão servindo e não Correios para servir a ganância de alguns lembrando meus amigos que nas pequenas cidades do Brasil e são muitas, são muitas cidades os Correios são fundamentais para a entrega de muitos produtos bom dia companheiro Levon Nascimento bom dia companheiro aí de Taiobeiras companheiro aí professor, historiador, escritor de livros então nessas pequenas cidades como Taiobeiras, como Salinas, como Frei Rogério do Marcos André Rodrigues como São Manuel, do Rogério Melo e muitas outras cidades os Correios são fundamentais se você mandar encomenda por outro serviço eles nem entregam ah, é uma encomenda só eu vou gastar tanto de combustível não sei o que para entregar essa encomenda nesse pequeno município não, não aceito esse serviço então defender os Correios é fundamental está no Senado nós temos informações que a maioria dos senadores neste momento são contra mas o governo está pressionando ele está tentando virar o voto ali de alguns senadores para colocar em pauta isso para votar então semana que vem semana quente da CPI CPI da Covid é hora de mobilizar escrever para senadores fazer posts aproveitar esse momento da CPI para poder falar sobre contra a privatização dos Correios isso é fundamental se os senadores do PT que estão na CPI pudessem levantar cartazes lá contra a CPI se algum dos deputados nossos do PT pudesse ir lá na sessão de repente com uma camiseta não a privatização dos Correios creio que seria fundamental para ajudar nessa mobilização mas vamos lá a semana começa quente nós temos aí os jornais de hoje que vocês irão ler todos 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 ou pelo menos a maioria estão repercutindo os 11 crimes 11 crimes do Bolsonaro que estará no relatório do Renan Caveiros que ele tentará aprovar semana que vem então semana que vem vai ser quente a CPI porque de um lado o governo vai estar tentando impedir a aprovação desse relatório por outro lado o Renan Caveiros e todo o grupo lá o chamado G7 estará tentando aprovar esse relatório com 11 crimes é o presidente com mais crimes com mais crimes na história do Brasil se não do mundo alguns crimes são gravíssimos crime de genocídio crime de homicídio de atentado contra a vida inclusive já está lá no tribunal de Haia tribunal penal onde o Bolsonaro já não é bem visto o Bolsonaro hoje não é bem visto no mundo por toda a sua prática negacionista que ele não fez questão de esconder inclusive no discurso que ele fez na ONU então o Bolsonaro para alguns crimes ele é réu confesso veja para alguns crimes ele é réu confesso porque ele confessou de boca para alguns crimes por exemplo o atentado contra as leis sanitárias ele não usava máscara nem aqui nem em lugar nenhum do mundo onde ele usou porque foi obrigado teve coragem de ir lá em Nova York e foi obrigado a comer uma pizza no meio da rua achando que isso inclusive era bonito algo horrível algo feio mas por que que Bolsonaro que será acusado na CPI semana que vem CPI quente com 11 crimes boa parte deles documentados por que Bolsonaro ainda não caiu por que os movimentos sociais populares realizaram seis grandes atos fora Bolsonaro em todo o Brasil o Bolsonaro não tem maioria nas pesquisas muito pelo contrário ele patina nas pesquisas mas por que Bolsonaro não caiu minha gente veja bem o Bolsonaro não caiu porque o Bolsonaro é fruto do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff como muitas pessoas estão dizendo como muitas pessoas dizem como os historiadores já comprovaram como a justiça brasileira já comprovou inclusive inocentando Lula inclusive trazendo à tona vários elementos que não havia mostrando quem era o juiz Sérgio Moro um juiz totalmente parcial um juiz incompetente levou um nascimento outro dia lá em Salinas fez um discurso histórico apontando inclusive essas questões essas inconsistências o porquê que derrubaram a Dilma Rousseff pois bem o Juca Romero Juca PMDB disse que o golpe contra a Dilma seria tudo orquestrado inclusive com os deputados com o Supremo com o Exército com o Supremo e com tudo hoje não é o Bolsonaro que comanda o Brasil embora muitos crimes muitas atrapalhadas o Bolsonaro realizou e se a Justiça Brasileira realmente fizer o seu papel ele será condenado aqui ou fora mas como eu estava dizendo não é o Bolsonaro que comanda o Brasil hoje o Bolsonaro é um comandado comandado porque quem comanda o país é quem detém o orçamento público do Brasil e hoje 11 bilhões 11 bilhões são destinados a emendas parlamentares para o chamado centrão quem é o centrão o centrão hoje meus amigos são aqueles deputados que votaram lá pela família pela pátria pelo cachorrinho que votaram pelo golpe contra a presidenta Dilma é o Eduardo Cunha e seus representantes como Arthur Lira e muitos outros é o Aécio Neves que era senador à época e hoje está lá deputado são essas figuras é o pessoal do PTB do Roberto Jefferson que está aí preso o Alexandre de Moraes inclusive está pedindo aí apuração nas contas nas contas do PTB para ver se não tem indícios há indícios para ver se não tem provas de uso de recurso público para fake news é essa gente que está lá comandando o parlamento brasileiro é essa gente que segura 130 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro o senhor Arthur Lira Rosa Weber ministra do STF mandou a PGR apurar o Alcolumbre porque o Alcolumbre está segurando lá o pedido de aprovação ou negação enfim o pedido da indicação do Bolsonaro do André Mendonça ou terrivelmente evangélico para o STF ora por que que o Alcolumbre não pode fazer isso se o Arthur Lira pode ficar anos não só ele como o o antecessor o Rodrigo Maia sentar em cima de pedidos de impeachment a regra é a mesma tudo deveria tramitar não só a vontade do rei foi pra isso que nós criamos a democracia foi pra isso que a república nasceu para que não haja um imperador para que não haja um rei então se o Alcolumbre vejam é uma questão lógica é uma questão lógica o direito tem que seguir a lógica a justiça tem que seguir a lógica se o Alcolumbre não pode segurar o processo do André Mendonça e se a Rosa Weber está dizendo que ele tem que ser investigado por isso óbvio o Arthur Lira deve ser investigado pelos motivos pelos quais ele não coloca 130 pedidos de impeachment para votar com indícios claríssimos de crime praticados pelo senhor Jair Bolsonaro inclusive 11 deles que serão relatados semana que vem pela CPI do Senado então é uma questão lógica outra coisa quantas vezes que ministros do STF não pediram vistas em alguns processos e ficaram anos anos na gaveta esperando uma oportunidade para votar isso essa questão de adiamentos essa questão de demora de demora isso não é só o Alcolumbre que está fazendo isso o Arthur Lira tem feito o próprio STF tem feito então embora eu não concorde com a forma esse tipo de forma eu não concordo ele é usado então se outros usam o Alcolumbre também pode ele não pode ser obrigado a colocar em votação o André Mendonça porque se ele for obrigado então vamos seguir os trâmites por que que a PL por que que o marco temporal que pretende tomar terras indígenas por que não foi votado aquele dia com todos os acampamentos do povo indígena lá em em Brasília por que que o Fux já adiou isso duas três quatro vezes então é hora do povo brasileiro começar a acompanhar de perto ler se informar conversar com um conversar com outro para saber quais são os reais interesses que estão por trás aí da vida política brasileira então são 11 bilhões destinado a esses deputados aí do chamado centrão eles comandam o orçamento brasileiro hoje e essa turma é a turma que apoia a política da soja para o exterior e osso para o brasileiro a política de lucro para o exterior através das ações da Petrobras e gasolina a 7 8 reais aqui gás de cozinha a 135 reais inflação ou seja miséria para o povo brasileiro e muito lucro muito lucro para alguns e para as pessoas do exterior e não para o povo brasileiro não defendem soberania não defendem patriotismo coisa nenhuma defende o interesse deles da elite da elite do atraso brasileiro essa velha elite que já está aí há algum tempo então é muito importante ter clareza o ano que vem tem eleição é hora de saber escolher os deputados federais que vocês irão apoiar o parlamento é tão importante quanto a presidência é muito importante já criar grupos de apoio grupos de discussão digital físico na escola na fábrica para saber quem vai apoiar aí para deputados federais e deputadas federais precisamos construir uma bancada de 313 deputados e deputadas federais comprometidos com a população com o programa a questão programática a questão programática do que é bom para o povo brasileiro a efetivação dos direitos sociais a não privatização do nosso patrimônio a defesa das nossas florestas a defesa dos serviços públicos saúde educação cultura que são essenciais para a população a defesa da política de soberania alimentar ontem foi dia de combate à fome nós vimos várias ações vários movimentos sociais se movimentando teve ação aqui em contagem teve ação lá em São Paulo nós acompanhamos isso e isso é importantíssimo quem são os deputados federais que apoiam a soberania alimentar não é Levon então por exemplo Padre João Padre João deputado federal do PT Minas Gerais apoia essa política de soberania alimentar é apoiador da reforma agrária então nós temos que ter clareza de quem são os deputados que merecem ser releitos e de quem são os deputados que não deveriam nunca ter pisado lá no parlamento brasileiro porque são mesquinhos porque defendem a política da morte a política do genocídio a política da fome é isso meus amigos bom domingo grande abraço a todos todas e todes e não se esqueçam se inscrevam lá no nosso canal Brotar da Semente no Youtube canal que cresce cada vez mais com o apoio de vocês grande abraço bom domingo e semana que vem é semana de luta pela aprovação aí do relatório com 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro e 40 indiciados e luta também contra a privatização dos Correios que está lá no Senado e pode ser colocada em votação a qualquer momento valeu